Oi companheira, mais uma vez quero agradecer a Deus mostrando aqui as cores do meu sítio veja só essa laranja, ela dá um quilo ó, produzido desse pé aí ó, mostra aí Fabílio o pé lá vai sair ó, olha o tamanho das laranjas né, pois é, produzido desse pé aí, veja só esse mamão, dá mais ou menos dois quilos, e esse dimunho eu pezei, ele deu dez quilos aqui ó, dimunho aqui de leite, produzido aqui na minha roça, veja que estada movimentada faça a Fabílio Marquinhos carlau, aqui um lugar bem movimentado aqui a carnaúba, veja só também aqui a minha rede ó, onde todo dia, eu já fiz um vídeo nela, e agora estou fazendo outro deitado ó, veja só aqui o domingo de sábado ó, se balançando bem tranquilo aqui uma redinha dele ó, a rede VE, o meu foi fogo, foi com, vem Glória, foi com um, dois, para lá e para cá, obrigado meus amigos, se inscreva no canal do Sábado Marcelo, carnaúba, missão velha, Ceará Brasil, identificação do canal do Sábado Marcelo, obrigado.